Na Embedded World 2018, o grande lançamento da Toradex, junto com a NXP, foi o IMX8. O IMX8 está sendo lançado pela NXP nesta feira. A Toradex é parte do programa de Early Access, então nós somos uma das primeiras empresas que está disponibilizando o IMX8 no mercado. E ainda estamos em um Early Stage, mas em breve devem ter disponíveis as peças para os nossos clientes adquirirem e começar os projetos. Para vocês terem uma ideia de como o IMX8 já está lançado, eu tenho um demo aqui. Esse é o IMX8 QuadMax, da família Apales. Estou dando um demo de interface de usuário usando o Kuda. O IMX8 é na verdade um Octa-Core, ele tem dois Cortex-A72, quatro Cortex-A53, dois Cortex-M4, além de ter um DSP dentro e ele é compatível com o VGL 3.3, Vulkan, entre outras coisas. Ele tem uma GPU bem potente, capaz de executar interface de display 4K e também fazer encoding do 4K com o H265. Então, é um produto que nós estamos ansiosos para receber no mercado e começar a disponibilizar para vocês. Na família Apales a gente vai ter o QuadMax e na família Colibri a gente vem vindo com o Colibri IMX8 Hex, que também é uma versão industrial do IMX8 Quad-Core e que também tem um M4 e um DSP disponível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí